Aligato de babá, agora eu vou entrar no meu primeiro emprego como mecânico, yes! Ô moça, você comprou sua carteira, foi, tia May? Tia May, deixa eu te ensinar a dirigir, sai do carro, deixa eu consertar o carro pra senhora. Isso, pode sair. Perfeito, meu primeiro cliente é a minha tia May. Desculpa, ótimo. Legal, como eu sempre quis ser mecânico, isso vai ser incrível. Minha tia May pediu pra eu reformar o carro dela e pintar o carro com uma cor nova. Enquanto não chegam clientes novos, eu vou simplesmente fazendo o que ela pediu aqui. Working, ok, vou pintar o carro dela. Parece que tem alguém entrando aqui dentro. Esse carro está demoniado! Ah, o capeta! Ai, sai da diária! Por que você está destruindo a minha oficina? Eu não estou destruindo nada, esse carro está... Esse carro está endemoniado! Ele entra nele pra você ver, pra você ver se ele não vai sair com ele, bater em tudo! Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu! Parece que... Calma, ele ligou. Ai, meu Deus! Cuidado, mulher! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu descer, deixa eu descer, deixa eu descer! Meu nome de aranha! Você é mecânico! Ai, meu Deus! Sai, desgraça! O carro está muito ruim! Está muito estranho! Nós vamos ter que chamar... Meu Deus do céu! O que eu fiz aqui? Está muito estranho o carro! Está muito estranho! Calma, calma, sai! O que será que tem de errado? Será que tem alguma coisa... Vai explodir, hein? Não vai explodir, não! Ai, meu Deus! Calma, vou ter que consertar ele! Eu sou mecânico, eu sou mecânico! Calma, fique tranquilo! Será que a gente vai ter que chamar o padre? Não consigo entrar, não consigo entrar! Deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo! Deixa eu pegar aqui, essa chave aqui, tem uma chave aqui, ótimo! Pé de cabra! Deixa eu tentar consertar o motor aqui, ó! Deixa eu ver se eu consigo! Ele vai explodir! Eu acho que não vai dar certo, não! Ele vai explodir! É melhor a gente meter a fogueta aqui antes que ele explodir! Ah, peraí! Toma! Ah, pronto! Acho que eu arrumei! Arrumou, não! Continua querendo explodir! Nossa Senhora! Homem, olha aí! Mas é que a gente tem que chamar uma entidade aqui pra poder curar? Eu acho que não! Eu acho que não tem jeito! Esse carro está destruído mesmo! Olha, eu tive uma ideia! Como é que ele parou? Entraram aqui! Calma, tem uma rede rover e vou aqui! Meu Deus, é a mesma coisa! Eu acho que é a sua oficina, hein? Ô, Tia Zona! Dá licença, Tia! O que você está fazendo aqui? Olha! Nem o evento de o pé entrar, Tia! Eu tive uma proposta! O quê? Olha, tem uma rua bem ali na frente! Eu começo a colocar prego no chão e daí os carros vão furar os pneus e bater! E com isso eu trago mais carro pra tua oficina! E você fica rico e eu fico rica! Uhul! Eu adorei essa ideia, Mulher Hulk! Apesar de ser meio errado! Não é nada! Bom, como eu estou precisando de dinheiro pra pagar o aluguel... Eu vou trazer carros! Isso! Vai, bota... Fura o pneu dos outros e traz os carros pra cá! Ótimo! Que legal! Tá, eu tenho que consertar o carro da Tia May aqui! Porque ela pediu pra pintar o carro de rosa! Então, calma aí! Veículos aqui! Ótimo! Rosa! Aqui, vamos procurar o rosa! Rosa! Aqui, ótimo! Acho que isso aqui é rosa! Legal! Tá, deixa eu deixar o carro aqui porque já tá pronto pra sair da nossa oficina! Uhul! Perfeito, perfeito! Aqui, agora deixa eu perguntar pra essa cliente... Ah, a cliente foi embora e deixou o carro dela aqui pra mim! Então, esse aqui vai ficar de presente pra nossa oficina! Você não vai acreditar no carro que eu consegui pegar! Pera aí, qual o carro? O camurão! Eu acho que não vai ser errado, não! Olha! Será que eu consigo punar esse camburão? Aqui, pneu... Pronto! A polícia vai ter que usar dinheiro público! Gabriel Monteiro não vai gostar nada! Olha isso! Eu consigo ditar o camburão de prateado! Olha que lindo que ficou! É porque eu sou o melhor mecânico da cidade! Tudo que você pede pra eu fazer, eu faço! É? Sim! Eu vou levar esse carro lá de volta, então, pra eles pagarem dinheiro! Deixa eu fazer aqui um negócio... Aqui, tá muito... Ah! Fiz uma trolagem! Sim, porque ele é um camburão, carro forte, blindado! Sim, mas agora eu peguei pra mim! Não! Não vai! Eu sou o mecânico de merda! Eu sou o melhor mecânico que tem! Eu consigo... Mas eu não vou explodir essa jossa! Droga! Tá, olha só, mulher Hulk! Esquece todo esse meu emprego de mecânico! Eu acho que eu estou apaixonado por você! E eu queria saber se você sente a vontade de comer um japa comigo hoje! Porque eu vi numa pesquisa de campo, que se você... É... Tipo... Se você chamar a menina pra ir num japa como primeiro encontro, é 70% de certeza que vai ter um segundo encontro! E se eu não... Ai, meu Deus! E se eu não gosto de japa! Quê? E se eu não gosto de japa? Ai, eu vou ter que te chamar pra comer um Burger King! Ah, achei que você ia chamar pra comer um burrito! Eu adoro comida mexicana, cheia de pimenta e ia deixar a língua lá! Ah, então vamos! Comer um burrito assado! Entra aqui no meu carrinho! Meu Deus, que é o de pobre! Hã? Carro de gente rica! Ah, tá! Achei que você tinha chamado... Olha o meu avião! Olha a oficina! Uhul! Nossa, esse carrinho é muito incrível! Já sei o que nós podemos fazer, Mulher Mundo! Podemos brincar de corrida! Ótimo! Duplica ele e vamos apostar em uma corrida! Eu nem sei mais o que a gente tá fazendo! Eu sou o mecânico! Ai, meu Deus do céu! Dupliquei! Será que eu consigo desvirar ele agora? Dupliquei! Deixa eu ver! Que divertido! Que divertido! Sim! Deixa eu entrar nessa coisa, vamos fazer a pirata! Vamos lá! Vamos fazer uma corrida até onde eu quiser! Pode vir! Eu tô vencendo! Você é muito ruim de roda, Shihulk! Ah, é? Você vai ver quem que é ruim de roda! Você vai ver quem que é ruim de roda! Ai! Bate! Sofri um acidente! Eu bati também! Quebrou a tua casinha! Nossa! Esse carro de mecânicos é muito incrível! Vamos! Mostrar a assistência! Ai! Bate! Tira, Jabirac! Oxi! Aqui! Tô na contramão! Calma! Vou pegar a mão normal! Ai, mulher ruim que você é ruim! Mulher ruim que bateu! Vou entrar aqui dentro desse estacionamento! Yes! Ai, bati de novo! Nossa! Esse carro gira muito! Ai, ai! Bate! Adoro bater! Sim! Uou! Oxi! Ela ficou pra lá pra trás! Beleza! Agora eu vou dar um super salto aqui! 3, 2, 1... E partiu! Estrada! Uou! Uou! Yes! Peguei a estrada! Ai, contramão não! Cuidado! Caracolos! Aqui! Uou! Nossa, a corrida tá incrível! E ela tá na minha cola ainda! Que vídeo escorpionário! Ela tá furando meu pneu! Não, não, não vale! Não vale! Ai! Ai! Toma aqui! Não, 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 não! Você perdeu o seu... O seu teto! Eu tô sem teto! Chega de fim de semana no Rio! Tá, olha só! Agora que os cães quebraram, a gente vai ter que consertar ele, já que nós somos mecânicos! Não, tem um cara aí na contramão! Ah! Meu Deus! Cuidado, a gente não deveria vir aqui! Tem um cara na contramão ali, tu viu? Que maluco! Tem aranha, igual de japa! Olha, ele tá na contramão, ó! Esse cara aqui! Cadê? Ele tá aí na contramão, ó! Cadê? Olha lá! Olha, esse aqui! Esse aqui, ó! Oxi! Agora ele tá virando! Que maluco, cara! Isso é fora da lei! Sim! Mas olha só! Eu acho que é desse Mulher Hulk! Nós somos excelentes mecânicos da cidade! Conseguimos ganhar muito dinheiro trabalhando e consertando carros! Adoro! Falta só uma coisa! Um beijo! Eita! Pera aí! Esse foi o primeiro dia da minha vida! The best day ever! Yes! Galera, o Homem-Aranha conseguiu ser um mecânico por um dia e ainda beijou a menina que ele gostar! É isso! Espero que vocês tenham gostado e tchau!